A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos está realizando a Operação 311. A operação quer combater a venda legal de peças automotivas. Nessa quinta-feira, uma loja de autopeças que fica ali na Ponte do Maruinho, em Palhoça, foi fiscalizada. As imagens mostram. Durante a fiscalização, foram localizadas e apreendidas peças de um veículo XR Tigo com restrição de roubo em Itajaí. Além de duas mini-frentes de veículos da Guarda Municipal, o empresário foi levado à sede da DEIC e autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Há desdobramentos dessa história em andamento neste momento. Você vai saber tudo em detalhes no Cidade Alerta Santa Catarina. Quem não viu o caso do Pericles esses dias aí? Teve o carro roubado, depenaram a caminhonete dele. Foi encontrada na manhã seguinte só a carcaça mesmo, as peças sumiram. Um motociclista de 50 anos morreu.